Olá, que tal deixar a sua propriedade muito mais atraente utilizando cercas de eucalipto? Muitas vezes é utilizada como mourões na divisão e fixação de arames e telas. Também é muito comum quando é utilizado como um muro, onde as peças são colocadas verticalmente uma ao lado da outra, formando assim um painel, paredão e até mesmo um muro. E cada vez mais vem se utilizando eucalipto para cercas e guarda-copos, bem decorativos. Aí as opções são inúmeras. E dependendo da criatividade de quem for executar essa obra, seja ela arquiteto, paisagismo ou até mesmo você mesmo, pode se transformar na peça que dará destaque ao paisagismo da sua propriedade. E pensando em te ajudar na melhor escolha, hoje trago uma seleção de ideias de cercas e guarda-copos com a utilização de eucalipto. Escolha a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é se inspirar. É a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. É a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. O importante é a sua preferida ou se não, invente uma nova. Espero que essa seleção de ideias tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Não se esqueça que aguardo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau.